Música Mas você já teve problema com a notícia que você deu, Gotino? Que eu entrevistei o Dateno, tá tudo bem que o Dateno é mais nervoso. Mais? Mas o Dateno foi que teve ameaça de morte, nego perseguindo ele, ameaça. Com você já aconteceu isso ou não? Nunca fui ameaçado de morte, não. Mas é que você também, tua parada, é que assim, o Gotino... É que ele é mais de boa, é. Não, ele mais dá o fato, né? Você trabalha ali com a coisa do fato. Não dá... Por exemplo, o Bate, ele já quer fazer uma linha mais investigativa, ele quer ficar naquele lugar do caso e fica ali batendo no caso. O Martelanda, é. É, pra poder tentar desvendar o caso, não sei o que. O lance é assim, cada um tem um estilo, né? Sim, sim. Cada um tem um estilo. O Dateno tem um estilão dele, né? O Bate tem um estilo. O Bate é um comunicador fora de série, cara. O Marcelo, né? Pegou a coisa do Marcelo de investigar, de ir em cima... Cara, eu aprendi muito com o Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende, eu nunca fui amigo do Marcelo Rezende, amigo pessoal. Embora já tenha ido à casa dele, já jantamos juntos na casa dele e tudo. Mas assim, ele tinha poucos amigos íntimos, sabe aquela coisa? Eu não era um amigo íntimo. O Geraldo era um deles, né? O Geraldo Bate, né? A Fabiola Gadelha, o Cabo de Arraia. Eu falava, meu irmão, Gotinho, você não sabe o que aconteceu. Você é um cara gente boa, cara. Ele tinha umas histórias, ah, pô. Não, ele é, né? Rapaz, uma vez, ó, tá, não parar. Gotinho, conta. Eu levei eles pra almoçar uma vez, cara. Eu fazia o programa de manhã. Levei os caras, eu tinha comprado um carro e eu achava, tava me achando o máximo. Comprei uma BMW, tava me achando o máximo, tal, que não sei o que. E aí ele entrou no carro, sentou na frente e ele falou assim, isso aqui parece um kart. Esse carro é muito baixo. Falei, pô, cara, eu tô feliz. Já destruiu o carro. Você comprou essa jabiraca, hein? Puta que pariu. Uma vez eu tava, eu todo fui jantar com a minha mulher num puta restaurante da hora. Aí ele falou assim, o comentário dele na redação foi melhor. Restaurante do cacete, mulher maravilhosa, um vinho, uma bosta. Ele é na doida. É, mas ele é especialista pra caralho, né? Vinho de merda. Daí ele vai no comentário. Acabou comigo. A gente parava, quando ele trabalhava na RedeTV, pra você ver. E ele parava, encontrava, ele diz, pô, vamos andar de moto, vamos. Eu falei, vamos, caralho. Pô, sempre foi muito bacana, cara. A mequinha, ele tinha a mequinha conversível. Era conversível? Era conversível aquela? Ele tinha um teto de ferro, mas era... Uma Mercedes prata, né? Mas ele sempre foi um cara muito bacana, cara. E ele era profundo conhecedor de vinho. Ele ia no Paraguai, nos lugares tomar vinho aí. Puta, ele acabou comigo. Eu todo contente. Puta, restaurante caro. Levei a mulher. Você achando que tava dando um regaço. A mulher é linda, o restaurante é maravilhoso. O vinho é uma bosta. Tá bosta. Já vi que o cara não entende nada de vinho, né? É, que ele tá arregaçando, né? Acho que tá arrepiando. Vinho de merda. É, que demais, cara. Mas o Marcelo era um cara especial, né, Gotino? Ele era um cara especial porque ele conseguiu mudar um pouquinho o estilo e ele deu uma quebrada até nesse programa policial, né? Porque o, querendo ou não, o Cidade Alerta tem umas matérias, muito mais editoria policial. E o Marcelo Rezende começou a fazer as brincadeiras, a fazer piada com o Percival, a apelidar os repórteres, então ele começou a fazer um show, né? E as pessoas começaram a curtir. O Bach era aquele garoto de ouro, como é que era? Era o menino de ouro. O menino de ouro. Então começou a ficar uma coisa muito bacana e ele começou a curtir isso. E aí, com as redes sociais, ele sentiu um carinho do público, uma coisa muito legal. Mas o Marcelo, ele era um cara tão verdadeiro que uma vez ele foi no balanço, ele até chorou ali no programa, entrou uma notícia lá de uma famosa com um problema com um filho e tal, e ele pegou e falou assim, cara, se eu pudesse voltar atrás eu faria muita coisa diferente na minha vida e começou a contar. E aí ele se emocionou e ele era um cara que ele não escondia as merdas que ele fazia. Entendeu? E ele pegou e falou, olha, eu fiz coisas erradas aí na minha vida em relação a comportamento, em relação... E se eu pudesse mudar com a minha filha cinco vezes. Cinco casamentos. E aí ele chorou lá no programa, tudo. Ele casou cinco vezes. Tá perdendo pra Gretchen, só. Puta, e o Fábio Júnior também. Ele casou 27. Então ele era um cara muito transparente. Eu aprendi muito com ele porque ele tinha a arte de contar história, né? Ele era. Demais. Ele era na Jovem Pan, né, Brabola? Puta que pariu. Nunca mais vou me esquecer, cara, esse dia foi muito louco. Que deu aquela merda do Gugu e o PCC. Que o PCC, cara, fez aquela entrevista fake lá. Sim. E ele era ameaçado, o Marcelo e o Datena. Eram os dois caras ameaçados. Cara, foi logo depois ele foi na rádio. E aí ele assim... Vocês estão achando que eu estou com medo daquele cara do PCC que me ameaçou no Gugu? Lembra disso? Lembro. Aí ele falou assim, cara, ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele falou assim, então saiba você que o Barney está me esperando na escada do prédio da rádio. Ele marcou com o cara. Ele saiu. Aí ele falou assim, vem aqui comigo. Esse é o cara que deu a entrevista fake. Ele levou o cara. O cara estava na garagem, na escadaria, bicho. Eu falei, você é louco? Ele, louco? Louco é ele. que agora ele está ferrado é com a polícia. Quem vai ter que se explicar? Cara, ele era assim. E eu nunca mais vou me esquecer uma outra boa dele. Cara, eu falei, esse cara é um gênio. Estava o Brasil numa corrupção, operação... Estava? Não. Porra, ainda bem que melhorou bastante. Na época, lava jato. Meu, saindo, explodindo, explodindo o problema. Mas assim, o Brasil era opção de corrupção. Todo mundo só falava de operação lava jato. Aí estava eu e o Emílio conversando. Falou assim, mas ninguém pega o Lula, né? Do jeito dele. Aí ele falou assim, juro pra você. Ele falou assim, quer pegar o Lula? É fácil, meu irmão. Sabe onde ele faz? Nas palestras lá fora. É lá que está a lavagem, está nas palestras. Cara, eu nunca mais vou me esquecer. Dito e feito, apareceu o cara recebendo as palestras. Eu falei, cara, ele tinha esse faro pra... Ele sentia, né? Não, ele sabe onde estava o crime. E outra coisa que eu aprendi com ele, ele falava assim, irmão, quando aparece um corpo, saiba de uma coisa. O corpo fala pra trás. Cara, então ele tinha toda essa vivência dentro do jornalismo investigativo. Um cara apaixonado aí pelo jornalismo, pela televisão. Demais. Demais. Ele vivia, ele morava lá. Você curte essa onda investigativa, Gotino? Cara, eu curto o jornalismo como um todo. Eu acho que tem dia que é pro investigativo, tem dia que é pra um factual, tem dia que é o entretenimento que vai chamar a atenção, tem dia... Não é a gente que escolhe. Você chega e os assuntos estão aí. Então, eu gosto de me preparar pra tudo. Mas tem dia que é matéria que tem que ser investigativa. Por exemplo, quando caiu aquele prédio no Paissandu, lembra? Aquele prédio no Paissandu? Lembro, 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 lembro. Que pegou fogo. Poxa, eu cheguei... Tinha um cara pendurado. Isso. Morreram pessoas que estavam ali, o prédio todo desabou. Eu cheguei pra trabalhar de manhã com essa notícia. O que eu fiz? Peguei minhas coisas e fui lá. E consegui a autorização do bombeiro, entrei. O cara falou, olha, só não encosta nessa água, porque essa água tá energizada, você vai tomar um choque. Mas a gente foi filmando, entrando e tal. Então, eu acho que o jornalismo é isso. Mas e você curte fazer? Eu curto fazer. Eu curto ir pra rua, fazer reportagem. Você não é um cara só de estúdio. Não, não. Eu sou da rua. Eu fui fazer uma matéria... Essa matéria entrou, inclusive, pros 60 anos da Record. Eu fui fazer uma matéria num hospital. Cheguei lá, minha pauta caiu. Eu falei, pô, já estamos aqui, velho. Vamos caçar um assunto aqui pra gente poder mostrar as pessoas reclamando aqui. Tá no hospital uma fila e tal. Aí, fiz uma senhora lá. A senhora falou, pô, meu filho caiu da cama, caiu da beliche, machucou. Aí, quando eu olhei, o menino tava com uma... Parecia uma bola de tênis aqui. Nossa, velho. Essa imagem, esse vídeo tem aí no YouTube. Aí, eu peguei, fui falar com a mãe, entrevistei ela, mostrei o menino e tal, que não sei o quê. Quando a gente saiu pra entrevistar outra pessoa, o moleque caiu, teve uma convulsão. Ele tava esperando, há horas, atendimento. O moleque caiu, o que a gente fez? Peguei o moleque no colo, botei ele aqui, invadiu o hospital e levei até o médico. Caralho. Na hora ali, eu não queria nem saber se era... Eu sei como é que é. É uma revolta. Filhar. Filhar.